O canal irá parar por um mês, então preciso explicar pra vocês o motivo que eu já havia retratado que esse vídeo seria importante no vídeo de ontem Caso você não assistiu, eu confere o card que eu falo lá qual será o especial de meus inscritos E gente, entendam que realmente eu preciso fazer isso, porque eu vou parar o canal por um mês Eu vou dedicar todo esse mês, até o dia 23 do mês que vem, 23, 24, 25, eu não lembro Mas um desses dias, até o próximo mês, dedicando totalmente na edição do vídeo de especial de meus inscritos É sério, diferente de todos os outros vídeos dessa vez, eu vou fazer ele praticamente perfeito Não vai ficar perfeito porque nada nesse mundo é perfeito, vocês sabem Mas eu vou tentar ao máximo deixar ele o melhor possível E tendo que postar vídeos todo dia, ia acabar meio que atrapalhando muito pra eu conseguir fazer isso E eu quero que o vídeo seja incrível, inesquecível e bom pra todo mundo E por isso, vou dedicar um mês inteiro só pra ele Só editando, chegando em casa a editar, chegando em casa a editar, chegando, chegando Revisando, melhorando, pra ele sempre ficar o melhor possível pra vocês Porque eu quero honrar os meus inscritos Que foi uma meta que eu alcancei e eu nunca vou esquecer Mesmo que esse canal não vá pra frente, mesmo que muita coisa aconteça Mesmo que coisas ruins venham pro canal, esse marco eu nunca vou esquecer Pode ser o que for, ele vai ficar marcado na história, na minha história, na minha vida E por isso eu quero honrar ele com tudo que eu posso Eu ainda pretendo postar alguns vídeos aleatórios Nem sei se vai ser no horário de vídeos normais, talvez não E não vão ser todo dia, obviamente, de updates Pra contar um pouquinho de como tá ficando o vídeo especial de meus inscritos Talvez seja de volta em inglês, estilo gravando assim por si Sem muita edição, praticamente quase nenhuma Só pra ficar dando updates, falar como tá indo Gente, eu tô aqui no final do vídeo, rapidão, velho Porque eu tava indo me preparar pra editar o vídeo de agora que você tá assistindo E eu fui abrir o YouTube pra enviar o vídeo de ontem, sabe? E mano, olha o que eu descobri Velho, finalmente o canal conseguiu a coisa comunidade E isso é ótimo, sabe por quê? Porque esses updates que eu disse que eu vou postar Eita, isso aqui é tudo aparecendo no vídeo Gente, desculpa se o áudio, se a qualidade não estiver muito boa Porque eu tô gravando isso apressadíssimo Pra que esse vídeo saia no domingo, né? E agora que eu testava a comunidade Eu vou poder fazer pesquisas E vou poder postar os updates lá Como imagens e vídeos De como tá ficando o processo do especial de meus inscritos E isso é incrível E eu tô me brigando Finalmente, uma vez na minha vida Você conseguiu salvar a minha vida Na sua vida Um pouco assim Mano, com isso eu vou conseguir não investir o canal Com vídeos não ruins, né? Mas vídeos sem edição, essas coisas Então eu vou postar na comunidade Mano, foi Deus Deus Isso mesmo Então, vai tá tudo lá, gente É normal, é só vocês entrarem no canal E como vocês viram, tem a abinha comunidade No celular, é só deixar ele em pé, se eu não me engano E afastar um pouquinho Que vai aparecer a comunidade Eu não sei se dá pra postar stories Acho que não, acho que stories é outra coisa Mas se der, aí fé Porque eu também não sei o que eu vou fazer com stories Ô, Tad, você quer aparecer? Então, é isso Confira a comunidade agora, todos os dias Até o lançamento especial de meus inscritos Que vai ser no dia Calma aí, que agora eu vou até ver Ó, gente Que eu tô vendo aqui Que vai sair no dia 22 de setembro E caso você tenha deixado muito bugado com o vídeo que tá saindo agora É porque você assistiu o vídeo de ontem Que estará aparecendo aí no card Em um dos lados E é isso Era só um negócio rapidinho E... Bom Voltando pro vídeo E é sério Preciso da colaboração de vocês Que agora Como o canal vai ficar um mês Sem... Quase Sem vídeos novos Vou precisar muito de ajuda de vocês Pra compartilhar os vídeos que a gente tem Fazer amigos entrarem Porque esse canal não pode morrer, galera Eu tô fazendo um sacrifício aqui E eu preciso da ajuda de vocês Agora de verdade Eu preciso da ajuda de vocês Se não esse canal Quando acabar o especial de meus inscritos Acabou Não vai ter mais quem assista os vídeos O canal vai ficar no esquecimento Eu preciso de vocês Preciso de vocês Não deixem esse canal morrer Por esse mês Até o dia 25 de setembro Acho que é o próximo mês Depois de agosto Por favor, gente Eu conto muito com vocês Eu dependo de vocês agora Eu tenho que saber Que eu posso confiar em vocês E bom É isso É isso que eu queria avisar Eu vou fazer o especial de meus inscritos Ele vai ficar bom Podem ter certeza Que ele vai ficar bom E Comparo os outros vídeos Que serão aparecendo aí E é isso Um grande abraço Para vocês que nem tem E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau